Acreditei que agi igual sim Como eu vi, estaria sem um homem Quem sabe feliz Será que estou certo Com amor em abandono Será correto ou engano Amar é bom Ser solitário e indiscretível É o que é o bom Deixar de amar Sentir o calor Sem algo a desejar É perder o amor Deixar de amar É sentir o calor Sem algo a desejar É perder o calor É perder o calor É perder o calor Tá ver o calor É perder o calor É perder o calor E aí